Fala galera, tranquilidade total, nada bem, eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo Dessa vez voltamos, voltamos com um pouquinho de The Mind of Esque Rebirth Vamo nessa, jogar com o Drake nessa versão mais atualizada do God Mod E vamo nessa, caras, tô deixando o link aqui na descrição pra caso você queira atualizar, tá? Caso você queira instalar o God Mod, tá? E um link, você pode utilizar esse link Ou você pode ser um pouquinho mais esperto e pesquisar no Google God Mod The Mind of Esque Rebirth Ah, e você vai sair no Reddit e lá você tem um link direto pra download O que é bem legal, o que é bem tranquilo Vamo nessa, vou dar uma entrada aqui Interessante, bem interessante Ah, very good, very good Cara, teve bom, teve bom, cara Red Candle é um item bom, eu considero ele um bom item Ele faz com que você torre os seus inimigos em uma velocidade bem alta O que é bem interessante E ajuda bastante Ele se recupera um pouco mais lentamente do que deveria Mas de um modo geral funciona e funciona muito bem Vou ficar com a Red Candle mesmo, não tenho por que trocar E eu não vou pegar aquela mosca porque ela mais me mata do que me ajuda Então por enquanto eu prefiro não pegar ela Smart Rock Muito bom, muito bom A Red Candle, ela vai me servir muito aqui nos andares iniciais Então eu vou abusar disso aí, velho Very good A melhor maneira de você utilizar uma Candle É você, obviamente, jogando ela no seu range máximo Por que no range máximo, Willismar? Porque assim você consegue notar que ela começa a perder um pouco de velocidade E essa perda de velocidade Perda ou perda? Perda de velocidade faz com que você ainda dê mais dano no seu inimigo Que é muito bom Falando em velocidade Speed up Cara, speed up é bem ok Tá, tanto faz Eu sinceramente não me importo muito Mas também não faço questão nenhuma É, não faz nem cheira indiferente Vamos nessa Vamos nessa, cara Peguei um item diferente Pegá-lo ou não pegar pra mim Vai dar na mesma, então eu tô bem de bom em relação a isso Bom, vamos nessa Ok, basement 2 Muito bom, muito bom Então, Forget Me Now Olha, olha Forget Me Now pode ser um item interessante, tá? Apesar de que se eu usar o Forget Me Now Eu vou ter 40% de chances de ter um Krampus aqui me esperando nesse andar Eu acho que ainda vale a pena Bom Se esse Longlass quero Quero esse familiar Apesar de eu achar ele um familiar bem ruimzinho Ah, eu quero ele Por que que eu tô querendo esse familiar Mesmo achando que ele é um familiar ruimzinho? Cara, porque eu tiro ele da rotação de itens Então, pegar ou não pegar também é indiferente Acho que vale a pena arriscar de um modo geral O que eu ando falando de um modo geral? Eu não sei de onde é que eu tirei isso Desculpa pelo vacilo aí, senhores Vamos nessa Vamos nessa Ah... Abre aqui? Sério? Ai, dropa dinheiro disso aqui? Será, velho? Alguém sabe? Vamos descobrir, né? Tô achando que não Porque eu já explodi um monte de cocô em nada até agora Poroi, que porcaria É bem inútil, na verdade, cara Bem inútil, na verdade Que pena Cara, essa sala aqui eu só vou peitar Porque eu gostei do início do game Porque, na moralzinha Se eu tivesse off Eu ia resetar de tão lenta que essa sala Já disse isso pra vocês Eu tenho sérios problemas com salas lentas, cara Mano É... É uma agonia Muito grande Muito grande Ah, mano, é essa O bom do Red Candle é que o fogo dela fica parado Então você pode utilizar isso aí pra poder matar os seus inimigos Utiliza da melhor maneira possível, velho Tá vendo? O fogo, ele não apaga Então você pode fazer com que o seu inimigo te siga Você cola lá e faz a boa Ah... Rápido Caracas, mano Tá foda, velho Então eu reclamo em todos os vídeos Maldito pólen Maldito pólen Sai, dois Não posso levar dano de coração vermelho Eu vou ficar nesse canto aqui Provavelmente os caras não virão até aqui Eu acho que não, né? Não sei Very nice, velho Essa Red Candle realmente é muito forte A quem prefira Eu acho que a Blue Candle dá mais dano Tenho certeza Mas a Red Candle tá me servindo muito bem Belezinha Ai, mano Mais um dano e eu vou pro lindo Aliás, é esse dano Bom, agora eu já não posso mais levar dano nenhum Obrigado, Lorde Obrigado Beleza, velho Vamos fazer a boa Meu Deus do céu Cara Meu Deus do céu Esse jogo só pode tá de Trololó Esse jogo só pode tá de Trololó Cara, que que é isso? Que pacto é esse, velho? É interessante porque isso aqui abre um leque de possibilidades Que você nota ali no... Olha que interessante Forget Me Now Me esperando Vou pegar aqui o Forget Me Now Voltarei na minha loja Eu vou comprar o Sintoy O Sintoy Eu não sei se é 0.7 Damage Up Não lembro exatamente A galera provavelmente vai comentar Ah, olha só, velho Começou a... Ah, mano, eu fiquei meia hora Querendo a porcaria de uma moeda E agora do nada Me vem um monte, né Legal o joguinho Bem legal Bom, quero mais uma Então Aproveitar a boa fase De moedas aqui Black Heart Holy moly E é isso aí Forget Me Now Go Excelente Forget Me Now é um item interessante Ele faz com que você resete o andar que você está Isso é muito bom Isso é realmente muito bom Ah... Putrefied Poop É um bom item também, tá? Quando você tem bastante cocôzinho aí nas suas salas Isso ajuda muito O maior problema agora é que eu não tenho mais o meu item de espaço Porque eu tava me carregando Ives Máscara Shot Speed Down Damage Up Black Up Mom's Arky Whatever Olha Foi bom, tá? Tô satisfeito Tô bem satisfeito com isso aqui Só o Ives Máscara já me deixa bem mais forte do que eu já tava Então Eu tô... Tô contente Cara de contente Quero dar uma olhada na minha, obviamente, loja Na loja eu já olho Quero dar uma olhada, obviamente, na minha sala dourada Quero dar uma olhada no meu pacto Poderia já começar de cara a vir uns pactos com Jesus, velho Se eu começo a pegar de cara pactos com Jesus Eu ficaria bem contente That's key Jingle Jingle bells, jingle bells, jingle bells rock Que horrível Really, nigga My nigga, my nigga Ai, esse olho é meu, pode crer Checada dos inimigos Só que não faz sentido a nenhum ser dos inimigos, enfim Desculpa aí pelo vacilo Impacto, mano Sem pacto, velho Bom, eu fiz o melhor que eu podia Ao menos eu arrisquei Poderia sair daqui sem fazer nada Mas o Mano Resmai resolveu ficar e lutar bravamente Ai, mano, é essa Muito bom Se tivesse com o Home and Tears seria... What? Se tivesse com o Home and Tears seria bem interessante Mas não tenho Chave e coração Ó, o quê? Como assim, velho? É uma carga só da chave e agora eu tenho que... Dar várias cargas nela Mano, isso não faz sentido nenhum Isso não faz sentido nenhum, brother Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Motherfuckers Eu estou aqui Vem, Jesus Próximo pacto vai vir um Sacred Heart Mano, eu tô sentindo, velho Tô vendo o coração das cartas Cara, eu fico imaginando eles gravando os efeitos sonoros desse jogo Os caras fazendo com a boca, tá ligado? Quem fizer o mais legal ganha Porque é exatamente esse som, é Bem bugado Quero E eu vou fazer uma parada muito bizarra Vou pegar o Dead Bird Uau, ele é smart, Dead Bird Sim, cara, Dead Bird Dead Bird é um item Negligenciado também Eu acho que ele vale a pena Eu vou pegar o The Common Code Qualquer damage Mano, eu pego qualquer damage nesse jogo, velho Eu não escolho demais, não Qualquer coisa que me apareceu, eu tô dentro O que é isso? O que é isso, jogo? O que é isso, velho? O que é isso? Meu Deus do céu Achei que eu não ia sobreviver, velho E eu tô falando sério Você é louco, tiozão? Olha essa sala Que coisa ridícula Que coisa ridícula é esse layout Mano Maldita gravidade Quem que foi o safado Que deu ideia pro Edmund? Mano, coloca uma gravidade lá Vai ser da hora Todo mundo vai gostar Quem que foi o safado Que falou isso pro Edmund? Nossa, eu não quero nem mais usar A minha chave, cara De tão lento que é Pra poder recarregar Se bem que essa sala aqui Também é bem safadinha, né? Vou vazar? Ai Belo Best layout forever É o melhor layout Que eu já peguei na vida Olha só Parabéns Parabéns Meu Deus do céu Que lixo Full clear no terceiro andar, velho Isso faz eu ficar desacreditado Joguinho Isso faz eu ficar desacreditado Note ali que a Deathski Simplesmente não enche Que é muito bom Dois corações fantasmas Uau Isso é muito raro, velho Sério Eu tô numa onda de azar tão grande Que eu tô achando qualquer coisa muito bom The Mark Very good The Mark me dá um coração fantasma também Me dá speed up O que é bom também Não é ruim, não Mano Onde que tá esse boss? Alguém me explica Faca Uh, good Good Poderia pegar o Dr. Phyllis Só que eu não vou fazer isso Eu vou pegar isso aqui HP Speed down É É bom, tá Esse HPzinho aqui pode me ajudar Não vale a pena eu peitar essa sala Cara, simples assim Eu acho que não vale a pena eu peitar a sala Bom, vamos explorar aqui pra baixo Torcer pra achar o boss Cara, esse é o layout mais troca Eu já vi na vida, velho Ah Ok, eu tô em Catacumba XL Nossa, eu não tinha percebido isso Nossa, eu não tinha percebido isso Coroima Hollow Eu posso pular o Hollow Posso ir direto pro próximo boss Mas eu não vou fazer isso não Acho que Acho que basicamente não vale a pena Bom Tão lava bastante cuidado com esse cara Vai Smartfly Mostra que você realmente é inteligente Ou é Revengefly O que é Smartfly? Enfim, whatever Abri a porta da sala do boss Deixa eu tirar esse mapa da tela Porque olha o mapa, como que fica Cê é doido, tio Tomar cuidado só pra não levar dano E sair da sala sem querer Sabe quando a bomba explode e te empurra da sala? Ah, é zoado, mas acontece muito, velho É muito zoado e acontece bagaralho Então, fica a dica aí, toma cuidado Ótimo, o cara foi pro limbo Sem pactos Sem pactos pra você Foi o que eles disseram Cara, nenhum pacto Até então Tô olhando ali, velho Eu já passei na minha loja Eu já passei na minha sala dourada Corolho, mano Bom, vou descer, cara Vou descer E, pô, ainda vem o cara reclamar Porra, ô Elismar Eu lembro quando você era bom E ganhava o joguinho É, o joguinho não era troll, né, velho Porque agora o jogo Aponta o dedo assim pro seu rosto E dá risada de você Ele quer te ver morto Ele quer te ver no frio da solidão, velho Eu sinto isso Eu sinto isso Ok What the hell Por que que alguns Tavam morrendo com um tiro E outros não Deixa pra lá, vai Eu vou peitar esses caras não Porque não faz sentido Eu peitar eles Eu já dei essa dica pra vocês Mas esses caras aqui Vocês tem que explodir eles Quando eles estiverem Ok Quando a sala estiver aberta Beleza Screw, quero Bora Lojinha Agora vai ter um griddle Porque, cara Eu sou o cara mais azarado do mundo, tá Só Ok Só por isso vai ter um griddle Descer além nesse cara Enquanto ele tá bugado aqui no canto Tô sem bomba, mano Na moral Ai, que legal Que legal Muito legal, de verdade Pandora's Box Interessante Bem interessante Vamos seguir, vai Vamos seguir o nosso caminho solitário, brother 15 centavos Eu já tenho grana aqui Pra minha Pandora's Box GG I'm not afraid I'm not afraid Nice Uh Vamos nessa Cara, tem tempo que eu não dou uma olhada na minha Nossa, look foot, velho Nice Matei todo mundo Tem tempo que eu não dou uma olhada nas minhas No meu Caraca, mano Eu tô usando os bagulhos tudo errado Certo Ah, não Que vacilo, brother Como eu ia falando Tem tempo que eu não dou uma olhada no Black Market Não posso levar dano Saudades Black Market Só não posso levar dano Sai, gordão Sai, Jakkan Conhecem o Eric Jakkan? Sou bem fã do programa, aliás Deu um champ Excelente Eu nem vi de onde veio dano, cara Que coisa ridícula, mano É um sério problema isso aqui Porque o chão é vermelho E as moscas são vermelhas também Caracas, tio Que pilantragem, mano Que pilantragem Bom, necessariamente esses caras aqui vão me dar um item de pacto Vamos ver de qual que é, velho Ah, já tô fudido Se eu não levar dano aqui Eu ainda tenho uma chance de pacto, tá? Só porque é uma chance bem pequena Beleza, já era Filhos da puta Sai Fizeram um montinho Ai Yes Matchbook Holy Motherfucker Holy Motherfucker, velho Matchbook Pensa num lixo Pensa num lixo, cara Ué O que que tá vivo aqui? Ah, esse cara Nossa, coração negro Deixa ele ir pro próximo andar O homem sem pactos, brother Eu sou o homem sem pactos Vou dar uma olhada aqui pra baixo Eu preciso deixar a minha sala dourada, velho Sei que lá dentro vai ter faca Não vai ter faca Eu sei que não vai ter faca Mas tudo bem Sei que lá dentro pode ter um bom item Então Vamos esperar Vamos esperar pra que seja algo que realmente sove, velho Beleza Sala dourada Eu quis fazer isso Quis dar fim na vida desse cara rápido Super bandage Spider Baby Tem itens interessantes daqui Monstro Contact É um item bem interessante Tem o Tec.5 Que é bem legal também Ah, eu tô com o coração cheio Bom, nesse andar já não tem mais nada que me apeteça Eu vou partir pro próximo E vamos nessa, velho Fazer o que, né? Mano Não tem mais nada que me apeteça Não tem mais nada que me apeteça É isso que o jogo anda me falando Não tem muito o que eu possa fazer, velho Se o jogo resolve não me ajudar Você só aceita, velho É a lei do The Mind of Eyes aqui Você só aceita Curse of a No Sabe o que que significa? Significa que mesmo que se eu achar alguma coisa Eu não vou conseguir descobrir o que que é Vou ter que jogar na sorte Ah, esse jogo é o melhor Esse jogo Esse mod é o melhor Ah, eu adoro Mod feito pra te ferrar É super legal Fico comendo Todo mundo aí, ó Joga, tá? Bem legal Vai se divertir muito Mais três corações fantasmas O que que tá vivo? Ok Olha isso Que coisa retardada Mano Eu não vejo os inimigos Eu usei a chave aqui só pra Desencargo de consciência Só pra eu entender como que funcionaria Bastante bom Eu vou fazer a boa Vamos lá Vai, Smartfly ajuda pra caramba Aí, velho Agora vai seca nos inimigos Sério, dona Beleza Vai, Smartfly Boa Congelou a doidona Muito bom Essa minha cara aqui É a cara da decepção Poderia ter qualquer coisa ali Poderia ter Brinson Poderia ter faca Poderia ter qualquer coisa ali E o jogo resolve me dar Essa porcaria Pela madrugada Pela madrugada Pela madrugada Qual que é a graça disso Sério, velho É um jogo que não preconiza As suas habilidades como jogador Preconiza a sua sorte Não tem como um cara Que é hábil Simplesmente vir aqui Fazer a boa Falar Mano, vou ganhar o jogo E ganhar o jogo Isso é algo Sem fundamentos É algo inviável Matar só de raiva Caminho errado, tá Ah, ótimo Ah, a bomba foi no cara Excelente Excelente Era bem se eu queria não Mas tudo bem Acho que eu tô arrependido De ter usado a Dead Ski ali Só falando Sala fácil Não deveria ter feito isso Ou deveria sim Bomba Ah, o que é isso? Porra é essa? Mano, que porra é essa? O que é isso, cara? Sei lá Eu vou matar Sem entender o que é Um foi Eu acho O outro foi Só mais um Caralho Que bicho bugado Que coisa feia, mano Vem Quando você quiser, tá? Isso Valeu Sem Pacto Sem Pacto Cara Que que eu vou fazer Da minha vida Ai, jogo Você é o melhor, cara Você é o melhor Não ter um pacto Foi sensacional Tudo que eu tava precisando Na moral Não, na moralzinha mesmo Não ter um pacto ali Era assinar a minha sina, cara É ter a certeza da morte Que boçal Que Cara Joguei sem pacto Tô jogando sem pacto Simples assim Mano Jogar sem pacto Nova meta Nova meta Quando o cara Decidir Mas Whatever Sem pactos Manolo Isso é demais, velho Isso é demais Muita grama Uau Um damage up Uh, estou salvo Só que nunca, né? Só que nunca, meu brother Caracas Toma cuidado com esse cara Normalmente quando ele faz uma animação Ele atira em você, tá? Toma cuidado E a animação que ele vai em sua direção É bem específica Então é É bem tranquilo Vamos nessa, velho Uh, quase que louco lindo Caracas Cuidado com esses caras negros Eles explodem em você Eu tô falando sério Cuidado Vamos nessa Caralho Eu quero que ele dê bastante dano, hein Achei que ele era menos forte Ele é realmente forte Nossa, mano Dei muita sorte Eu fiquei preso ali no canto Caracas Isso Isso Bom, tava achando difícil Começa aí, então Começa aí, então Começa aí, então Vem, dona moça Vem, dona moça Vem, dona moça Meu dano não tá muito ruim, cara Tá só um pouco ruim Se eu sa... Que 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 é isso, cara? Não tem pacto Não tem pacto, velho Não tem pacto Até onde você consegue ir, cara? É só isso que eu quero descobrir Até onde eu vou sem pacto nesse jogo Bom, nesse andar aqui Nós sabemos que de fato Não tem pacto Então, whatever Beleza Um monte de roundzinho Oh, que bonitinho Tivemos uma cria Excelente Mano Vota 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 Torce pra esse cara Não sair da corrente, tá? Porque se ele sai É chato pra caramba Partiu o boss Não tem muito o que fazer O foda é que o safadinho Ele já lança o inimigo Aqui na sua cara, né? Muito espertinho Esse cara Ui Tá nervoso Olha a Smart Fly Fazendo a boa Caracas Petrificou Agora Agora Ah Hard, mano Hard Olha a Passaradio Olha a Passaradio I Run Sem Pactos Que pena Que o jogo Resolveu falar assim Pra mim Fuck you Não me interesso Pelo aquilo Que você precisa Mas, galera Era isso que eu queria Mostrar pra vocês Espero que todo mundo Tenha gostado Por gentileza Não deixe de avaliar Comentar e adicionar Os favoritos Isso ajuda pra caramba Na divulgação do vídeo Do canal E a gente se encontra Na próxima Belezinha, pessoal? Vou ali Abraçar o vaso Dentro do banheiro E chorar Tchau